E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos quebrar um galho aí pra vocês e vamos dar umas dicas pra facilitar a vida do mestre novato, do mestre de primeira viagem. Mas antes de qualquer outra coisa, vai clicando no like, assina o canal, clica no sininho pra receber as notificações, compartilha o vídeo e estes outros que você gostar, seus amigos, e nos sigam nas redes sociais. Elas vão estar passando no final do vídeo e também estarão na descrição do vídeo. Então vamos lá. Ultimamente, tenho me deparado com vários mestres novatos que querem iniciar no hobby do RPG. Como não possuem acesso a algum jogador mais veterano, que conduz uma história, se vem na situação de tomar o papel do mestre. Hoje vamos dar uma força com algumas dicas do que você pode fazer para que sua primeira sessão de jogo não seja um completo pesadelo. Primeiramente, você tem que tentar dominar o básico de regras do sistema. Partindo do pressuposto que você comprou algum livro básico de qualquer sistema de RPG, juntou alguns amigos ou parentes pra jogar, a primeira coisa que você deve fazer é ler as regras do sistema que você possui acesso. Não adianta somente ler o livro de regras, mas se você não as entender, você tem que entender as regras. Para tanto, faça inicialmente uma leitura superficial para ter uma noção geral das regras do sistema. Depois faça uma leitura mais calma, bem lenta, para que você possa pegar os detalhes e aquilo que você não entendeu direito. Por fim, leia cada sessão do livro e tente simular situações de jogo. Nessa última leitura, você irá cumprir todo o processo de criação de personagem, crie mais de um, depois você vai rolar um combate entre eles, utilizando todas as possibilidades de regras do livro, inclusive as de movimentação tática, isso se o sistema de jogo que você estiver usando possuir regras nesse sentido. E simular o uso de magia também se o sistema de regras as tiver. Eventualmente, depois desse processo, você ainda poderá ter dúvidas, algo que é completamente natural. Aí você vai procurar nas redes sociais, grupos sobre RPG, ou grupos específicos sobre o sistema de jogo que você está tentando aprender. Pode perguntar sem medo, mesmo que alguém sem educação te responda mal. Ignore os comentários que não forem te ajudar, e foque naquilo que será bom para o seu entendimento. Inclusive, você pode usar os comentários deste vídeo, pode usar também os comentários dos outros vídeos que a gente resenha, ou fala sobre algum sistema em específico, ou pode usar nossas redes sociais também. Nós iremos responder na medida do possível a todos que perguntarem. Nessa rodada de aprendizado, você deve focar em dominar o básico do sistema. Criação de personagens, combate, magia, se houver, e a condução da aventura. Regras avançadas, ou firulas, que você não pegue inicialmente, deixe para aprender depois. O mais importante é que você entenda as regras, e possa ensiná-las aos outros jogadores. Aplicá-las com agilidade durante a partida, consultando um livro eventualmente, para tirar alguma dúvida, ou lembrar de algum detalhe. Algo que também vai te facilitar muito, será você anotar em um caderno, ou pedaço de papel, algumas regras importantes, ou detalhes sobre elas, para uma consulta rápida. Outro ponto interessante, é o preparo da aventura. Algo que deixa a maioria dos mestres novatos, com verdadeiro pânico, é como montar uma aventura. Eu já advirto que, se você mestrar uma aventura ruim, sem qualquer lógica, ou que não seja desafiadora o suficiente, para envolver os jogadores, você perde o grupo de jogo. Mas antes de ficarem aterrorizados, há algumas soluções para que isso não aconteça. A primeira delas, é tentar usar uma aventura pronta. Nós temos um vídeo sobre isso, está aqui nos cards, é só dar uma clicada lá, e você vai ver um pouquinho mais, com detalhes a respeito disso. Em vários sistemas de jogo, disponíveis no mercado, já há aventuras prontas, onde você somente deve ler, previamente, e seguir as diretrizes delas, para que algumas sessões de jogo, sejam bastante proveitosas. Alguns aspectos interessantes, a serem levados em consideração, ao se usar uma aventura pronta, são a leitura prévia da mesma, e ter o jogo de cintura para improvisar. da mesma forma que as regras do sistema, você deve conhecer e entender, a história daquela aventura, lendo, usando a metodologia que ensinei antes, e você vai, já ter uma boa base, para iniciar a sua sessão de jogo. Entretanto, é importante que você compreenda, que aquelas aventuras, são apenas diretrizes, não um trilho de história, que necessariamente, você seja obrigado, ou obrigue os seus jogadores a seguir. Certamente, acontecerá algum jogador, de algum jogador, querer fazer algo, que não esteja previsto, ou siga um caminho diferente. Portanto, não tente puxá-los para o trilho. Lembre-se que, no RPG, o mestre e os jogadores, trabalham juntos, na construção da história. Portanto, ajuste a aventura, a reação dos jogadores, utilizando os elementos, da própria aventura. Para tanto, você deve conhecê-la bem, e ter uma boa noção das regras. É um círculo que se fecha, e faz a engrenagem do jogo funcionar. Estas aventuras prontas, você pode comprar, na mesma loja que você adquiriu, o seu livro básico do sistema de regras. Ou então, pegar no site da editora. Qualquer outro site, ou comunidade, nas redes sociais, ou mesmo, com algum colega, pegando emprestado, enfim. Outra alternativa, que você pode tomar, será, usar como base, para criar sua aventura, algum livro, HQ, série, filme, que você tenha visto. Isso é um pouco mais trabalhoso, e exige que você tenha, mais conhecimento do sistema de jogo, e cuidado para, preparar encontros. Mas, em compensação, você já conhece a história, a ser contada. Inclusive, temos também um vídeo, aqui, que está no card, que a gente comenta um pouco, a respeito disso, com relação a, o Conan. Os contos, as HQs, filmes, e tudo mais, como você pode usá-las, para criar suas histórias. se você quiser, um desafio, um pouco maior, como o Mestre, você poderá, mesclar, esses dois métodos, que poderá, dar um resultado, bem interessante. Outra coisa, que, muita gente pergunta, e tem dúvida, é, quais acessórios usar? Obviamente, uma mesa cheia, de miniaturas, com mapas, casas, árvores, e etc, é muito bonita, para se ver, e também, é muito legal, de se jogar. Assim como, ajuda bastante, o uso do notebook, ou tablet, mas, na mesma medida, em que pode, atrapalhar bastante. À medida, em que isso atrapalha, a atenção, que é dada, aos acessórios, em detrimento, ao jogo. A história, que está se contando, e o divertimento, dos jogadores, sempre é, mais importante, que as talhas, que você, vai pôr na mesa. Não adianta, muito, você, decorar, a sua mesa, com um diorama, se isso, vai atrasar, a narrativa, e se a cada momento, você vai ter que, modificar um cenário, procurar uma miniatura, ou lidar, com o travamento, de um computador. Lembre-se, que, você, e o seu grupo, estão iniciando. Tentem, simplificar, ao máximo, também, não gastando, tubos de dinheiro, nem acessórios, que talvez, você, nunca mais, vai usar. No máximo, usem, o simples e barato, como, tampas de garrafa, para representar, heróis e monstros, uma trena, ou régua, para marcar distâncias, e caixas de fósforo, ou de remédios, para os obstáculos. E, muitas vezes, nem isso será necessário. Apenas, a descrição das cenas, e do ambiente, já serão, o suficiente, para que os jogadores, entendam, o que está acontecendo, ao redor, dos seus personagens. Conforme vocês forem pegando, o gosto pelo RPG, você poderá ir, sofisticando, um pouco mais, sua mesa, com marcadores de papel, grids de batalha, e afim. Quanto ao uso, de notebook, tablets, normalmente, eu recomendo, somente, para anotar, as estatísticas, dos adversários, e ir lendo, a aventura, em formato eletrônico. Mas, ela não impede, que você use, apenas, uma folha de papel, ou imprima, sua aventura. Pelo menos, você não, ficará, dependendo da boa vontade, do seu aparelho, e terá tudo, sempre a mão. Essencialmente, você vai precisar, dos livros, do sistema, as fichas, dos personagens, e dados. Todo o resto, é acessório. Outra questão, que também, é muito importante, se levar em conta, é quanto ao ambiente, no qual, vocês vão jogar. Algo que é, muito interessante, né? Esse ambiente, que você, e os seus colegas, vão, passar a hora, jogando. O importante, é que, seja um local, onde vocês, se sintam, confortáveis, e obviamente, que seja seguro. Dependendo, da disponibilidade, que você tenha, poderá ser, na mesa, da sala de jantar, na sala de sua casa, ou no chão, do seu quarto. Mas, tente fazer o ambiente, o mais confortável, possível. O que, que isso significa, exatamente? O ambiente, deverá manter, você, e os jogadores, livres, de distrações, como, pessoas circulando, constantemente, sol, calor, aquela dor, na coluna, ou nas pernas. A não ser, que você tenha, sorte, de ter um ambiente, no qual, possa, dedicar completamente, ao jogo, tente, diminuir, ao máximo, os fatores, de distração. Se, for jogar, no seu quarto, inicialmente, algo que é, muito importante, é, limpe-o. Deixe ele, bem limpinho, cheirosinho, bonitinho, com, que dê para ver, sua cara, no piso. Depois, coloque, o ventilador, almofadas, garrafas, e copos, para beber água. O mínimo, para que as pessoas, se sintam bem, e a vontade, da mesma forma, em qualquer, outro ambiente. Por fim, né, algo que, é interessante, que, eu acho que é, um coração, daqui, desse vídeo, é o, como conduzir o jogo. Bem, eu falei que é o coração, mas essa é a parte, mais difícil de explicar, já que, uma partida de RPG, sempre, será diferente, da outra. Por mais que, se mexa, a mesma aventura. Se você nunca jogou, ou não, tem qualquer noção, de como funciona, tenta ler, e visualizar, mentalmente, os exemplos, que são apresentados, nos livros básicos. Outra alternativa, que é interessante, é assistir, uma aventura, de algum, dos vários canais, de YouTube, em que, pessoal joga um RPG, ainda que, eles não estejam, jogando presencialmente. A maioria deles, jogam através de aplicativos, como, Roll to End, Skype, Discord, enfim. Mas, é uma outra história, que vamos contar depois. É, sempre muito bom, que você tenha uma ideia, de como funciona, uma partida de RPG. Para facilitar a sua vida, na descrição do vídeo, vou colocar, alguns canais, muito bons, no YouTube, e, na Twitch. Também, vou ter, vou colocar a indicação, de alguns podcasts, que são, bem interessantes, para que você, tenha uma boa noção. E, por fim, se você tiver a oportunidade, vá assistir, a outros jogadores, e grupos de jogo. Vá a eventos, e jogue. Será uma ótima oportunidade, de ver, como funciona uma partida de RPG. Tenha em mente, que você, vai errar. sempre algo, não vai funcionar, e talvez, você não agrade, de primeira, aos jogadores. Mas, não fique triste, converse com eles, pergunte, no que você pode melhorar, e o que eles querem. Também, estaremos aqui, para ajudar, é claro. Para tanto, você pode pedir, ajuda, aqui nos comentários, e nas redes sociais, que estão passando, aqui embaixo. Certo? Aproveita, se você gostou, desse vídeo, quer continuar, nos apoiando, dando força, para que saiam mais coisas, aqui no canal, clica no joinha, assina o canal, e não perca, nenhum outro vídeo, clicando na sineta. Se você realmente gostou, compartilha também, com seus amigos. É muito importante, espalhar essa, essa mensagem. Certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.